Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco da apresentação do novo Portal Brasil, que é a página na internet do governo federal. O novo site inaugura a identidade digital do governo, que busca padronizar os portais dos órgãos públicos federais. A cerimônia será no Palácio do Planalto e a repórter Priscila Machado tem outras informações ao vivo. Priscila. Carla, a ideia do Portal Brasil é ser a porta de entrada da relação entre o cidadão e o governo federal. O portal reúne informações, serviços, prestação de contas e também é uma maneira de haver participação social. O Portal Brasil vai reunir dados das 1.500 agências da Previdência Social, do Sistema Nacional de Emprego e das unidades básicas de saúde espalhadas pelo país. Também vai ser possível, pelo portal, baixar uma série de aplicativos, todos gratuitos. No Portal Brasil será possível acessar também a programação da TV NBR e do programa de rádio Voz do Brasil. E o lançamento do novo Portal Brasil será daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, e vai contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Carla. Obrigada mais uma vez, Priscila. Estou reforçando, a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de apresentação do novo Portal Brasil. Continue na NBR, a TV do governo federal.